Estamos em 2021 vivendo uma grande emergência de saúde pública no mundo. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi informada sobre a ocorrência de casos atípicos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Uma hipótese bastante difundida é que a disseminação do surto teria se iniciado em um mercado de frutos do mar e animais vivos. O agente causador do surto identificado foi um novo coronavírus, que posteriormente seria denominado SARS-CoV-2 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto como emergência de saúde pública de importância internacional, no mesmo mês em que houve o registro da primeira morte associada ao vírus na China. Semanas depois, em 11 de fevereiro de 2020, a doença do novo coronavírus passou a ser chamada pela OMS de Covid-19, em referência ao tipo de vírus e ao ano de início da epidemia. Em 11 de março do mesmo ano, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020. O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente pela saliva, tosse ou espirro de pessoa contaminada. Mas a transmissão também pode ocorrer por pessoas infectadas sem sintomas, os assintomáticos, dificultando assim o controle da propagação do vírus. Em poucos meses, a pandemia ganhou uma proporção avassaladora. E segundo a OMS, foram confirmados no mundo mais de 72 milhões de casos de Covid-19 e mais de 1 milhão e 600 mil mortes até o dia 17 de dezembro de 2020. Os casos de Covid-19 estão espalhados por quase todo o planeta. Neste momento em que falamos desse problema, vários países já iniciaram a vacinação, como China, Reino Unido, Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil, destacando o pioneirismo do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Enquanto ocorre a vacinação, os estudos clínicos para aumentar o conhecimento científico sobre a Covid-19 e para o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes continuam em muitos países. Esses estudos clínicos envolvem pesquisas em seres humanos. Dentre essas pesquisas, estão os chamados estudos clínicos com desafio em humanos. Esse tipo de pesquisa tem características específicas e difere dos estudos clínicos convencionais, que tem etapas bem estabelecidas, compostas pelas fases 1, 2, 3 e 4, que são esperadas no caso do desenvolvimento de uma nova vacina, por exemplo. Resumidamente, a fase 1 é a primeira fase em seres humanos. A fase 2 é aquela na qual se verifica a resposta imune em centenas de pessoas. E a fase 3 é onde se faz uma avaliação em um número bem maior, com milhares de pessoas, quando então é possível uma verificação mais detalhada sobre a eficácia da vacina. Concluída essa fase, ocorre então a disponibilização da vacina para a população, na fase 4. No caso dos estudos com desafio em humanos, eles podem ser relevantes para a condição de alguns estudos clínicos convencionais. Como descrito no documento da OMS de 2016, Estudos com desafio em humanos para o desenvolvimento de vacinas, considerações regulatórias, uma possível contribuição de estudos com desafio é identificar, por exemplo, vacinas com maior potencial de eficácia, dentre algumas candidatas, para que então sejam testadas e incluídas em uma fase mais avançada em um estudo clínico convencional. É que nos estudos com desafio, um grupo de voluntários saudáveis, participantes da pesquisa, recebem a vacina e são depois intencionalmente infectados pelo vírus, em condições controladas pela equipe de pesquisa, ao invés de esperar o contágio natural, como ocorre em estudos clínicos convencionais. Em relação aos estudos com desafio em humanos associados à covid-19, destaca-se a iniciativa One Day Sooner, ou Um Dia Mais Cedo. Liderada pelo norte-americano Josh Morrison, a iniciativa reúne voluntários saudáveis dispostos a serem infectados com o novo coronavírus, para acelerar o desenvolvimento de vacinas. Morrison, que não é um cientista, sentiu a necessidade de ampliar o impacto de uma possível vacina contra a covid-19 para o maior número possível de pessoas e países, quando ainda não havia nenhuma vacina aprovada. Hoje, a iniciativa de Morrison conta com milhares de voluntários. Até dezembro de 2020, eram mais de 38 mil pessoas em 166 países, segundo dados do website da iniciativa. A utilização de estudos com desafio em humanos não é novidade no meio científico. Pesquisadores já usaram esse modelo na pesquisa para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças, como a malara, a dengue e o cólera. Porém, esse fato não torna simples uma discussão tão complexa sobre esse tipo de estudo na pandemia de covid-19. Em julho de 2020, uma publicação na Science, um dos periódicos científicos mais respeitados no mundo, chamou a atenção para esse problema. Intitulada Estudos Controversos com Desafio em Humanos para Vacinas contra a Covid-19 Ganha o Apoio, a publicação indica que a discussão sobre questões éticas relacionadas a esses estudos está longe de terminar. Em novembro de 2020, semanas antes da oficialização da aprovação da primeira vacina no Reino Unido, uma publicação no British Medical Journal apresenta um contraponto. Enquanto Josh Morrison, um dos autores dessa publicação, exorta a sociedade a abraçar o altruísmo de indivíduos que se voluntariam para esse tipo de estudo, Charles Wager, um bioeticista especializado no estudo da ética em estudos clínicos, considera a iniciativa perigosa e injustificada. Dentre as preocupações éticas, destacamos a avaliação dos riscos e benefícios, os critérios de inclusão de participantes e a preocupação com a proteção desses voluntários. Nesse contexto, a OMS publicou diretrizes para a condução desse tipo de estudo. Esse documento da OMS, de maio de 2020, fornece orientações para cientistas, comitês de ética em pesquisa, financiadores, formuladores de políticas e reguladores, nas deliberações sobre os estudos com desafio humano no combate à Covid-19. O documento lista oito critérios éticos que devem ser considerados para aprovação desses estudos. Na etapa de avaliações científicas e éticas, os estudos devem ter fortes justificativas científicas e deve-se esperar que os benefícios potenciais superem os riscos. Na etapa de consulta e coordenação, os programas de pesquisa devem ser informados por consulta e engajamento do público, bem como de especialistas e formuladores de políticas. Devem também envolver uma forte interação entre pesquisadores, financiadores, formuladores de políticas e reguladores. Sobre os critérios de seleção, os estudos devem ser realizados onde a pesquisa possa ser conduzida com os mais altos padrões científicos e éticos. Tais pesquisas devem garantir que os critérios de seleção dos participantes limitem e minimizem os riscos. Na etapa de revisão e consentimento, os estudos devem ser realizados por um comitê especializado independente e devem envolver um rigoroso consentimento informado dos participantes, que chamamos de consentimento livre e esclarecido no Brasil. Considerando o panorama de políticas governamentais para estudos clínicos, a CLINREGS é uma base de dados de caráter informativo que reúne informações internacionais sobre a regulação da pesquisa clínica. Essa base, associada ao Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, divulga políticas públicas sobre a pesquisa clínica adotadas por diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a FDA, a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos, associada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, tem um papel muito importante na regulação da pesquisa clínica. Como descrito no documento Condução de Estudos Clínicos, a FDA se compromete a proteger os participantes dos estudos clínicos, bem como oferecer informações confiáveis aos interessados em participar nos estudos. A FDA estabelece diretrizes para a pesquisa clínica, que, aliadas às de outros órgãos reguladores, contribuem para proteger os participantes de pesquisa de riscos injustificáveis. A China, por sua vez, tem a Administração Estatal de Medicamentos, órgão que é responsável pela regulamentação, aprovação e supervisão de estudos clínicos. Já no Reino Unido, quem faz esse tipo de regulação da pesquisa clínica é a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde. Quanto ao Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a autoridade reguladora responsável pela aprovação, supervisão e inspeção de estudos clínicos. A Anvisa é independente, mas vinculada ao Ministério da Saúde. Dentre as várias atribuições da agência, divulgadas em seu website, ela tem o papel de inspecionar os centros de pesquisa brasileiros para verificar a aderência às boas práticas clínicas dos estudos clínicos. Em relação às questões éticas envolvidas nesses estudos, as agências reguladoras contam com a importante contribuição dos comitês de ética em pesquisa. No Brasil, a regulação ética desse tipo de pesquisa, incluindo os estudos clínicos, é de responsabilidade desses comitês de ética em pesquisa, ou CEPs, que estão distribuídos em todas as regiões do país. Segundo o mapa de CEPs, até dezembro de 2020, o Brasil contava com 844. Como descrito no documento Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa, Os CEPs são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Esses comitês são vinculados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, conhecida como CONEP. Cabe à CONEP, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde, a elaboração e a atualização das normas que protegem o indivíduo que participa da pesquisa. Dentre essas, destaca-se a Resolução 466 de 2012. Essa resolução visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado, como descrito em suas disposições preliminares. A 466 tem um papel muito importante na regulação ética da pesquisa clínica. Ela estabelece que todo participante precisa ser esclarecido sobre os objetivos, os métodos, os possíveis benefícios e potenciais riscos envolvidos em sua participação. No Brasil, não é permitido qualquer tipo de pagamento aos participantes, a não ser em casos especificados na resolução. A CONEP, ao elaborar e atualizar as diretrizes para a proteção dos participantes de pesquisa, considera que pesquisas em seres humanos e questões éticas são indissociáveis. Na apreciação ética dos projetos propostos, os CEPs avaliam, por exemplo, a clareza na descrição de riscos e benefícios, tanto os conhecidos quanto os potenciais, para os seres humanos, os participantes da pesquisa. Dentre os aspectos éticos observados pelos CEPs, estão aqueles relacionados à vulnerabilidade. Tanto os CEPs quanto os pesquisadores devem estar atentos para que o estudo proposto não acentue situações de vulnerabilidade para os participantes e para as comunidades envolvidas. De forma geral, na apreciação ética de projetos que pretendem envolver seres humanos na pesquisa, os CEPs têm um importante papel social. Esses comitês contribuem de forma decisiva para garantir a segurança dos participantes com especial atenção aos direitos e à dignidade desses indivíduos. No campo da regulação ética da pesquisa em seres humanos, apesar do Brasil, por meio do sistema CEP-Conep, apresentar características específicas, o país compartilha princípios éticos internacionais. Para o sistema CEP-Conep, dentre as características de uma pesquisa ética em seres humanos, está a garantia de que a vontade dos participantes de pesquisa de contribuir e permanecer ou não no estudo seja manifestada de forma expressa, livre e esclarecida. Neste contexto de pandemia de Covid-19, a atenção à ética em pesquisa é crucial. No âmbito dos estudos com desafio em humanos, apesar dos benefícios indicados, o tema é ainda controverso. Na discussão internacional sobre projetos que envolvem esses estudos, a ética em pesquisa entra como grande aliada para aprofundar reflexões e influenciar decisões que são tomadas na interface Ciência e Sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto